Eri Matos, o rei da balada Alô meu parceiro Fausto Silva, sacanagem de forró Vai, vai, eu não te quero mais Procure um outro alguém, procura outro rapaz Que te queira bem, que goste de você Que ame pra valer e que lhe satisfaz Vai, vai, eu não te quero mais Procure um outro alguém, encontra outro rapaz Que te queira bem, que goste de você Que ame pra valer e que lhe satisfaz Tá sem enganar você, por isso resolvi dizer Que de você nem um pouco eu gosto Que de você nem um pouco eu gosto Sei que você vai chorar Sei que você vai sofrer Mas ficar com você eu não posso Porque de você eu não gosto Vai, vai, eu não te quero mais Procure um outro alguém, encontra outro rapaz Que te queira bem, que goste de você Que ame pra valer e que lhe satisfaz Vai, vai, eu não te quero mais Procure um outro alguém, encontra outro rapaz Que te queira bem, que goste de você Que ame pra valer e que lhe satisfaz Alô, LM Estúdios É da Bahia, ué Eu sei de enganar você Por isso resolvi dizer Que de você nem um pouco eu gosto Que de você nem um pouco eu gosto Sei que você vai chorar Sei que você vai sofrer Mas ficar com você eu não posso Porque de você eu não gosto Vai, vai, eu não te quero mais Procure um outro alguém, encontra outro rapaz Que te queira bem, que goste de você Que ame pra valer e que lhe satisfaz Vai, vai, eu não te quero mais Procure um outro alguém, encontra outro rapaz Que te queira bem, que goste de você Que ame pra valer e que lhe satisfaz Tchau, tchau.